Sou Luciene Silva, tenho 51 anos, sou mãe de quatro filhos e há 12 anos atrás perdi um dos meus filhos, Rafael Silvacuto, 17 anos, na maior chacina que teve no estado do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Chacina da Baixada, onde quatro policiais militares passaram pelas ruas entre Nova Iguaçu e Queimados, matando, executando as pessoas. E naquela noite eles executaram 29 pessoas e uma dessas pessoas foi o meu filho Rafael, de 17 anos. E a partir daí começou a minha trajetória de vida. Eu comecei a conhecer outros grupos de mães e familiares, grupos aqui no Rio já organizados, que militam, que lutam para diminuir essa violência que comete o estado do Rio de Janeiro. É uma violência sem fim, que mata jovens, pobres, negros, nas comunidades, nas periferias do Rio de Janeiro. E a partir daí eu comecei a participar desses grupos e a me juntar a elas para dar apoio uma a outra, dar apoio às mães e aos familiares de vítima e lutar contra essa violência e lutar em defesa da vida, em defesa dos direitos humanos. E hoje a minha vida se resume a isso, a militar, a defender e apoiar essas mães e essas vítimas de violência, essas familiares de vítimas de violência. A minha pergunta é, se você perdesse um filho, você teria coragem de entrar para essa militância em defesa da vida contra a violência? Obrigado. 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 Obrigado.